Tarde de sexta-feira, marcada pela violência aqui na cidade de Toritama. A gente fala aqui da rua Professora Maria do Socorro. Fica aqui, Professora Maria do Socorro da Silva, bairro Coqueiral, cenário de um crime de morte aqui na porta de uma fábrica de confecções. A vítima foi o Francisco Manuel de Sá Pereira Neto, que tinha 24 anos de idade, morava na Vila Canaã. Ele acabou sendo assassinado a tiros aqui neste local. Estou aqui com o Sub-Inspetor Barbosa, da Guarda Municipal, aqui de Toritama, que vai detalhar para a gente como tudo aconteceu, quais foram as informações que chegaram para vocês da Guarda Municipal e também para o pessoal da Polícia Militar, que estão com vocês aqui, justamente fazendo aqui o isolamento do local, Sub. Isso, foi informado que dois rapazes estavam em uma moto, uma bróis, que afetou os disparos, né? No mesmo, mas ele é bem conhecido aqui pelo efetivo da PM, pelo efetivo da Guarda Municipal, de, na rebordagem do mesmo, ele sempre se encontrava com drogas, como ele e vários amigos dele também. Ou seja, no mínimo, né, usuário de drogas, mas há informação mais além de que também era envolvido com o tráfico de entorpecentes? Isso, já teve informações aí que ele também se envolvia com o tráfico também. E já foi preso alguma vez, Sub? Eu não sei informar, porque a maioria das vezes que a gente abordou mesmo, ele estava com a quantidade de drogas menor. Talvez, Sub, fosse uma forma de se livrar do flagrante, né? Então, sempre portar uma quantidade pequena que não configurasse o tráfico de drogas. Então, de repente, ele traficava a droga ali numa localidade onde não tinha dificuldade de esconder o entorpecente. Então, talvez ele se utilizasse dessa artemânia. Isso, isso. Com certeza ele já andava com uma quantidade menor, né? Já para ir preso, já. Pois é. Adotou essa tática e escapou o quanto pude, né? Agora, escapou das forças policiais, mas não escapou dos desafetos. Isso, com certeza, né? Todo mundo sabe, né? Quem vive nesse meio aí, ou vai preso, ou morre, né? Além do Sub-Inspetor Barbosa, aqui da Guarda Municipal, quem mais compondo? Estou vendo que você está aí do lado do DuPont. Isso, o GCM DuPont, Sub-Inspetor Natal e o GCM R. Santos. Inclusive, o pessoal da Guarda Municipal aqui de Caruaro tem um trabalho, aliás, aqui de Toritama, realizando um trabalho de excelência, né? Acaba sendo referência para toda a região. Isso, com certeza, né? É a força que está aí para ajudar, né? O efetivo da PM, da Civil, do BEP, na Segurança Pública do Município. E para as pessoas, para o cidadão, né? Aqui de Toritama, também o recado, que tem que ser parceiro também da Guarda Municipal, né? Veio para somar. Isso, com certeza. A gente está aqui para ajudar a população, né? Ok, obrigado Barbosa, obrigado Aldo Pom, obrigado também ao pessoal da Polícia Militar. Repetindo aqui o nome da vítima, Francisco Manuel de Sá. Pereira Neto, 24 anos de idade. Ele foi assassinado aqui na porta desse fabrico, Rua Professora Maria do Socorro da Silva, aqui no bairro Coqueiral. Ô, Subi Barbosa, só para a gente entender, ele trabalhava nesse fabrico, tentou buscar refúgio, justamente adentrando nesse fabrico, e acabou não tendo força sequer de entrar aqui no estabelecimento. Isso, sobre informações que ele trabalhava aqui já há pouco tempo, nesse fabrico aqui. É que um perigo danado, né? A gente sabe, muita gente que é egressa do sistema penitenciário, ou de alguma forma se envolve também com o submundo do crime, e aí reclamam muitas vezes porque não tem oportunidade de trabalho. Mas é o risco, né? Não é apenas o fato das pessoas confiarem ou não. Então, é o risco de estarem na presença dessas pessoas. De repente, aparece um desafeto querendo matar e o cara vai junto. Isso, com certeza, né? Já dá oportunidade, né? O empresário já dá oportunidade a essas pessoas, que é difícil arrumar emprego e de se afastar, né? Dessa vida criminosa, não, não se afasta. Aí acontece o que aconteceu, né? Bom, pelo menos ninguém mais foi baleado. Isso, graças a Deus, né? Isso foi ele. Tá certo, obrigado, Sr. Barbosa. Então, tá aqui, ó, o corpo estirado ali no chão, o pessoal do IC Caruaru sendo aguardado aqui no local, como também a equipe da delegacia daqui de Toritama, que vai acompanhar todo o procedimento flagrancial, né? Que será realizado daqui a pouco com a chegada do IC, o Instituto de Criminalística, portanto, crime de morte ocorrido aqui na cidade de Toritama. Repetindo aqui o nome da rua, Rua Professora Maria do Socorro da Silva, bairro Coqueiral. A vítima, Francisco Manuel de Sá Pereira Neto, 24 anos de idade, que acabou sendo executado com vários tiros. As imagens são de Luiz Henrique, repórter Adielson Galvão.